E aí galerinha, hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo de Roblox junto com a minha mãe Oi pessoal E hoje galera, a gente vai mostrar esse mapa, que é o mapa leão, né mãe? É o mapa leão, é da festa do Roblox, que é como se fosse uma festa do Oscar Os melhores jogos do ano E é bem bacana, eu já joguei, já comprei alguns itens Agora o Natan vai jogar e juntar as moedinhas pra comprar os itens pra ele também É um mapa bem colorido Olha que legal que tá do lado É um mapa de festa Olha ali gente, rosinha e azul É, olha, tamo passando um arco-íris Parece um desenho que eu fiz na minha escola Que eu fiz eu e a minha irmã Que bacana Olha as pessoas dançando aqui Eu fiz metade azul e metade rosa Aham Esses dançando aqui são os wests Tem eles dançando Ah, eu vou pegar, eu vou pegar Isso, pega as moedinhas Pra mim não aparecem mais Porque eu já peguei Ah Só aparece pra quem é novo Mas ele tá pegando Ah não, eu que tô pegando Porque quando ele... Você tá pegando Cada um tem as suas moedinhas Sim Quando ele... Quando ele pega Pra mim ele não pega Sim Só se você pegar Que não aparece mais Eu vou pegar um patinete Tudo bem que eu não sei andar nele ainda Ai Mas aquele plano Ai, esse patinete é muito rápido Eu preciso ir reto Qual o caminho que eu vou? Esse... Eu vou... Vou passar por você aí Oi Oi, 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 oi Segue o caminho de moedas Pera, eu vou seguir Vamos ver se eu te acho Que esse patinete é muito difícil de controlar Eu tô no meio Nossa, que patinete que anda rápido Ai, eu tô batendo em tudo Em todo mundo, credo Eu tenho mais do que você? Eu acho que eu tenho mais Ai, eu buguei Socorro, eu caí no mapa Não, você tem mais do que eu Mas eu vou continuar me pegando O que é que ele faz? Eu vou continuar pegando Nossa, eu vim parar cá No outro pedaço aqui Eu já vou atrás de você Preocupa não Olha, agora tem vários itens espalhados Mãe, eu tô reto Eu tô indo reto Você tem oito e três Eu tenho um, três, dois, três, três, três É porque eu já gastei Olha Uma caixa Parece um dado É Um coração Eu quero pegar Ai Agora eu tenho sete Uau, você vai conseguir muitas Vem, vem mostrar o mapa pra galera Agora eu tenho o dinheiro Que eu vou sair Olha Olha, vamos nessa parte aqui que voa Eu tô mexendo na câmera Tá Vem na parte que voa Pera, eu tô pegando o mundinho Depois você pega Pera, essas daqui são as últimas Isso Mostra pra galerinha o mapa Aqui onde voa também tem moeda Então, cadê você? Eu tô aqui, ó Aqui em cima É porque eu tava no negócio preto Aham Eu não consegui ver você direito Você tá aí, eu tô indo Aqui, tô aqui Olha aqui Tá me vendo? Eu vou pular Uou Mas como faz isso? É só subir Subir em cima Sobe aí que ele te leva Pera, eu não vou conseguir Consegue Fica parado Isso, sobe Sobe que ele vai Pegou moedas E agora tem quatro Mais do que você Cadê você? Tô aqui Senta no patinho Senta no patinho Cadê ele? Olha, voa Tá vindo Rosa Senta Sentei Mostra pra galera Ah, então espera um pouquinho Vai vir outra Vai vir a vermelha Vai vir a vermelha Não tem problema Quando vier a vermelha você pula Que aí você senta Mas tá travando Eu não vou conseguir Espera, aí a vermelha Aí a vermelha Tá vindo, tá vindo Aí, aí Consegue Aê Consegui Olha galerinha Tem essa boia Que te leva pra pegar mais moedas Que rápido É o mais rápido É o mais rápido Ela é bem rápida Viu que bacana Eu já tinha ido Eu vou até na outra ilha aqui Voando Uou Eu tô ali mãe Eu tô ali Você tá ali Tô te vendo Cadê ele Não, eu tô ali Ali No outro lado Não, ali Na outra ilha Ali Ali Deixa eu ir pra outra ilha Tá Uou Eu já saí Tá aí Eu já saí Viu que bacana Vocês também Mas tem que ver Que ele gosta normal Eu tô te vendo aqui Eu tô agorrando Sabe o que falta mostrar pra galerinha? Não Tem as quests Que são os desafios A gente tem que achar blocos e cola E achar ferramentas douradas Mãe, eu tenho 5 ou 8 Mais do que você Muito bem Depois você joga aqui Depois a gente jogando no computador Você vai conseguir mais Tá bom? Olha ali Eu vou sair Isso Pula aí na ilha Ou do outro lado Eu vou pular do outro lado Isso Eu também vou Ai, eu caí na raiva Eu também Mas é só pular Só pular que vem Ai, eu tô mais drogada Tá vindo Tá vindo Tô te vendo Isso Vou pra galerinha ver Vou pra galerinha ver Ai Mas eu já voei naquela hora Ah, não quer voar mais não? Então vamos lá procurar bloco Uhul Olha, tá passando um vídeo Lá no telão É o Paulo Cadê você? Eu tô pra trás da ilha Ué, você caiu na água de novo? Uhum Ai, galerinha Desculpa Mesmo a gente colocando no silencioso Ainda aparecem algumas notificações Esse celular também é de trabalhar Tá passando vídeo dos jogos Que vão concorrer aos prêmios Ah, eu tô preso Pula Eu tô pulando Solta e pula de novo Solta e pula de novo É assim Isso Que aí você vai conseguir Por que será que não tá indo? Aí, conseguiu? Não Tenta pular na boia Quando ela passar então Não dá Ué, mas não tô vendo mais você Ah, tá aqui Eu vou pular e andar dessa vez Isso Tenta pular e andar Ah, não dá Tá, calma Nós vamos arrumar Conseguiu? Não Ainda não? Então vamos dar tchau pra galerinha Depois que a gente resolver A gente faz um outro vídeo Já deu pra galerinha Quanto gostava Tenta correr pro lado do palco então Só não passar pela água Aqui na frente Onde tá Gente Tem que dar a volta Ou então vem por esses que pula Esse que pula Vai no Pula Ele tá na sua frente Vem no que pula Esse que na frente Esse Esse Sobe nele Que ele vai pular na ilha E tem outro da ilha Que pula pra onde eu tô O que? Isso Mas foi aqui que eu caí Não, não É só não mexer Que ele cai certinho É só não mexer Agora vem outro que pule pra cá Onde é que é? Qualquer um desses Olha Eu vou Eu vou nesse aqui Que você foi Tá Eu acho que tem que ser esse cantinho aqui É Vai Um cantinho aí Vamos ver Vai na outra ilha ou vem pra cá? Ah Eu vou na outra ilha Não tem problema Lá tem um que sai da ilha Olha Mais vestes dançadas Eu caí na água Vai não Se você não andar Você cai certo É só não andar Você cai certo Ele te leva na ilha certinho Se estão na água Peguei moeda Uau Eu caí direitinho E peguei a moeda Isso Tem moeda Olha lá o segurança lá em cima Cadê? Ali em cima da torre Cadê? Lá em cima da torre Ali na frente Cadê? Vamos correr na torre Vem cá Aqui tem um bloco e se cola Pra gente pegar pra quest Vem atrás da torre Eu tô aí Mas que tô travando Tudo bem Uau Água Não, aí não é água não Aí é só um negócio alto Atrás aqui tem um bloco e se cola Vem ver Tudo E aí você já vai juntar pra sua quest Que quest? As quest que ficam aí do lado Tá escrito de rosa Quest Pega Peguei Quando junta 20 Ganha dinheirinho da quest Peguei Muito bem Agora vem cá Vamos mostrar pra galerinha Onde que compra os itens É o que falta mostrar Ai, me espera Desculpa Tô aqui Eu tô travando Tudo bem Eu vou sentar aqui no neon pra te esperar Olha eu sentado aqui Muito chique Eu também Olha o vídeo que tá passando Ah, aquele ali Eu também jogo Olha Do Mipcine Do Bloxburg Tá passando Que bacana O vídeo que tá passando ali Aqui nesse moço Que batuca na caixa Olha lá Aquele lá Bloxburg Que eu também jogo Que bacana Não tá bacana nada Pra ler É brincadeira assim Aqui, ó Nesse moço que tá batucando Cadê? Isso Peguei Aperta nele Ai, no meu é letra F Onde será? Aqui, ó Aqui Olha as coisinhas que dá pra comprar Quando você junta o dinheirinho Tem chapéu de neon Tem esse que eu tô usando Mas eu não consigo comprar nada Mas você vai juntar Você vai juntar E tem pet, pessoal Ah, não Tem o que eu consigo comprar Olha Tem o que eu consigo comprar, mãe Tem? Pera Vamos subir Cadê, mãe? Tenta puxar aqui Aí Olha Aí mesmo Comprei esse então Pra mostrar pra galerinha É legal Ele fica na sua mão e brilha Eu comprei Então Aí agora você tem que Fechar Apertar aqui, ó Swag Esse azul Ué Aí você equipa Ah O que você quer usar Aperta na bolinha Isso Apareceu na sua mão? Sim Uau Que bacana Olha isso Que lindo, filho É neon E quando eu fico Chacoalha Quando eu clico Quando eu clico Chacoalha Vamos andar Naquele patinete Muito louco ali Pra poder finalizar o vídeo Vou mostrar o patinete Muito louco Pra galerinha Eu tô Encoberam Tá Aqui O que eu cliquei, gente? Opa O pessoal Ah, eu cliquei aqui Você clicou ali Numa caixinha de pessoa Deve ser que ali Vai pra outro lugar Eu ainda não fui Não, não vai Vai naquele negócio Do vídeo ali Ah, vai no negócio Do vídeo Vai na tela, então Aparece só o que tá Aparecendo na tela Pra você Deve ser isso Sobe aí no patinete E a gente É super louco Olha, gente É muito rápido É difícil de controlar Mas por que tá lento? Tá não É impressão sua É porque tá travando Pessoal Eu não sei nem pra onde eu tô indo Eu também não sei Eu tô aqui no meio dos bancos Olha você Andando rápido ali Eu não consigo controlar isso Eu tô dando só reto Eu não sei pra onde que eu tô andando Eu tô andando reto Oi, mãe Oi, olha eu aqui Batendo aqui também Nem no computador Eu consegui contar lá É muito bacana, gente Esse mapa Entra o que vale a pena Vamos dar tchau pra galerinha Agora eles já viram tudo Tchau, galerinha Obrigada por ver o nosso vídeo